Música Olha que gostoso, quando fala vai começar a viva aí eu já chego, estou animado, graças ao meu Pai do Céu, meu obrigado. Vai falar em Pai do Céu, estava caminhando esses dias e então o rapaz disse assim para o Rivaio, Rivaio você tem o dom da palavra, falar de Deus, abençoe, fala sempre umas palavras no início do programa e abençoa todo esse pessoal, quem abençoa é meu Pai do Céu. Mas vamos pedir que nesse momento todas as famílias que sempre nos espera sentado no sofá, qualquer lugar que vocês estejam, que Deus abençoe e ponha aquela luz iluminando a cada um de vocês. Você pensou que maravilha você ir caminhando a luz, iluminando os passos de você, os passos da sua família e isso desde agora acontece com todos vocês, que Deus abençoe, abençoe a mim, a minha família, as suas famílias e nós estamos aqui na Rede Família. Eu quero agradecer todos os meus colegas de trabalho, olha que coisa linda, olha como eles prestam atenção, isso é bonito, não é? Agora vai bonito aqui, olha, o galão. Vem cá, rapaz, você estava meio desligado. Bom dia, boa tarde agora, próximo do almoço, né Rivaio, tudo bom? Eu estou esperando um beijo seu, rapaz. Então, agora você já ganhou. Eu falei que você está desligado. Posso desejar um bom dia, um bom programa a todos, Rivaio? Fica à vontade, olha, você sabe como é que faz o programa? Não. Então olha direito lá, vai. Só fazem 12 anos já juntos. Olha lá, e ainda não aprendemos ainda. Não aprende. Olá pessoal de casa, muito obrigado a todos vocês, papai, a mamãe, as crianças. A partir de agora o programa do Rivaio está no ar. Rivaio pai, Rivaio filho e a presença, eu conto com a presença e a participação de todos vocês aqui pela sua Rede Família. E também quero aproveitar também e desejar um ótimo programa para as nossas bailarinas, né Rivaio? Olha o tipo, olha o tipo. Aqui, desse meu lado aqui, Rivaio, do meu lado, nós temos a famosíssima Grazi, né, participando do nosso programa. Essa daqui é novata, eu não sei, né, Rivaio? Essa ninguém conhece, essa aí. Olha, deixa eu sair de lado aqui, olha que cara. Vocês estão todos de... Olha, é aquela cara, né, Rivaio? Nós amamos. Mas pergunta se ela também não ama. Faz 10 anos, 10 anos do programa do Rivaio. Ainda não aprendeu ainda? Está igual o programa. A famosíssima Gisele, né, Rivaio, no nosso programa. Bom, e o programa do Rivaio, olha, nós temos o prazer de trazer, apresentar aqui no palco do programa, um amigo nosso. Ele já se apresentou no programa, está de volta, o povo pediu e aqui ele está de volta. Para receber o aplauso de vocês, aí em casa eu quero todo mundo participando. Para receber o aplauso de vocês aqui no palco do programa do Rivaio, o nosso amigo, Paulo Leite. Senti uma dor no peito Suspirei pra não chorar Mas uma lágrima veio e molhou o meu olhar Passei a mão na viola e cantei pra solidão Fiz um verso pra saudade Num dueto de paixão Ai, 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 bom dia em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Ai, 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 bom dia em mágoa e dor Chorei, chorou Viola e cantador Olhos negros Olhos negros, meu encanto Não me maltrates assim Razão de todo o meu pranto Por queijo dias de mim Vou te mandar um bilhete Nas asas de um beija-flor Os meus lábios morrem de sede Pra beber Pra beber o teu amor Ai, 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 bom dia em mágoa e dor Chorei, chorou Chorei, chorou Viola e cantador Chorei, chorou Viola e cantador Ai, 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 bom dia em mágoa e dor Chorei, chorou Chorei, chorou Voz bonita, Paulo Leite aqui no programa do Rivail Tudo bom, Rivail? Obrigado, nossa, que satisfação recebê-lo de novo aqui no nosso programa Alegria, alegria toda minha Demorou um pouquinho, né? A gente tava preparando esse trabalho nosso E esse aqui é o novo trabalho É o novo trabalho, é o número 4 Nossa, cara, mas bonita moda, hein? Eu agradeço Você é de autoria de quem, Paulo? É do professor, né? Do Chico Amado e da Ana Fernandes Nossa, também Chico Amado, uma fera, né? Um abraço, Chico Se tiver com certeza nos assistindo Ah, ele assiste Com certeza Ele fala, Rivail, olha, eu tenho paciência, mas fico lá assistindo Falou pra nós, falei pra ele que eu ia estar aqui Ele falou, pode ter certeza que eu vou estar assistindo vocês Ô, Paulo, vamos mais uma moda, então? Vamos! Essa aqui também é assim, mais sertanejona, como é que é? Não, essa aqui agora é um vaneirão Vaneirão? Pra todo mundo que estiver sentado agora, tá se preparando pra almoçar Vai arrancar o sofá do lado e já vai dançar Acumado, pegar o compadre, puxar ele pro aperto assim Já vai agarrar e dançar já Então vai com o Paulo Leite aqui no programa do Rivail Mulher pra me ganhar Ela tem que gostar do meu jeito caipira Não mexer na moringa onde eu guardo minha pinga com sucupira Quando eu chegar do mato Quando eu chegar no mato, catar carrapato e meu corpo cansado Não fazer joeiro quando sente cheiro de bosta de gado Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu quero uma mulher que ainda coie o café num coador de pano Que vergonha não tenha Que vergonha não tenha de um fogão além o teto esfumaçando Não precisa saber de tudo fazer de tuas coisas não abro De noite o prazer e de dia fazer um franguinho com quiabo Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Você pode pensar que eu não vou me casar, que essa coisa não vira Eu não vou encontrar uma mulher pra aceitar o meu jeito caipira Quer saber o que eu acho se não for nos braços de uma mulher Uma coisa consola o braço da viola, viola me quer Eu quero uma mulher que ainda reze com fé, um pai nosso perfeito Eu não sou primitiva que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Eu não sou primitiva que eu acho que eu vivo melhor desse jeito Aplausos para Paulo Leite aqui no programa do Rivail Esse é o seu jeito caipira Jeito caipira Musicão gostoso, bandeirão gostoso, muito bom rapaz Difícil achar uma mulher desse jeito né Mas se o cara procurar lá com lamparina, essas coisas Eu estou procurando, já fui ali por Piracá e ali, ali bom Quem procura acha né, cuidado Paulo Leite, o telefone para contato, Paulo Rivail, quem quiser levar o nosso show pra sua cidade é muito fácil É só ligar pra São Paulo, prefixo 11, 39717592 São Paulo, capital, só ligar pra nós que a gente vai fazer um baile na sua cidade com todo prazer E a rede social, como que o pessoal faz pra te achar? As pessoas podem procurar também, Paulo Leite, nós estamos lá no Facebook Vai ser um prazer tê-los como nossos amigos Vocês vão estar sabendo nossos shows, nossas viagens, tudo que a gente está fazendo Temos também nossas músicas no Youtube Que legal Ou então no nosso site, www.pauloleiteoficial.com.br Paulo, muito obrigado Eu que agradeço, Rivail Obrigado por você vir voltar no nosso programa Deus abençoe, muito obrigado E aí quando você tiver mais sucesso, você venha que a porteira está aberta, você chega chegando Vai ser um prazer, muito obrigado, viu? Um abraço, felicidade Um abraço pra todos Aplausos aí para Paulo Leite aqui no programa do Rivail E olha, o programa do Rivail só está começando Tem muita música boa, muita diversão pra você E é claro, eu não poderia deixar de chamar o meu pai pra falar coisas boas pra vocês Porque esse homem aqui, esse cabra aqui, ele anda, rapaz, anda, anda E o que você descobriu agora ultimamente, Rivail? Para ajudar na mão de obra, na construção Não no dia a dia, Rivail Eu quero dizer para vocês todos que sempre nos esperam Se preparem Mas se preparem para construir cada dia mais com vantagem, vantagem, vantagem Eu tenho tanto orgulho de propagar cerâmica, palma de ouro, aqueles blocos estrutural Que é tão fácil, eu recebo tantos elogios daqueles pedreiros simpálticos, né? Parabéns, Sandro, um abraço pra você E a gente começou e a gente ia ensinando Gente, para com esses tijolinhos aí, não rende! Aí a gente mostrou na televisão aqueles blocos grandes, bonitos Você viu a espessura? Muito bom Pode bater o martelo, não quebra Ô Rivail, você sabia que dá até pra levantar prédios? É, até de 12 andares Muito bom, né? É por isso que eu falo em qualidade E eu saio por aí e falo Olha, rapaz, toma muito cuidado Compre os blocos estrutural da palma de ouro, aí não te dá dor em cabeça Agora, eu gosto de ver você falar aquela obra limpa, bonita, aquele jeito que quando você... E a economia, né Rivail? Não vai muito ferro Não, não vai madeira, não vai ferragem, você não desperdiça material Porque você sabe que o peão da obra lá quer quebrar, quer dar aqueles ajustinhos, pega caco E a obra nunca fica boa Então, pra que, rapaz, ficar perdendo tempo, jogando dinheiro fora? Para com isso, Caboclo Vem pra Cerâmica Palma de Ouro E é muito fácil, hein Rivail? É só você visitar www.ceramicapalmadeouro.com.br E olha, chega de ter dor de cabeça Vai construir? Fale primeiro com o Sandro, com toda a equipe da Cerâmica Palma de Ouro Aí que está, não precisa ter vergonha não De jeito nenhum Porque o tempo falou, mas como é que eu tenho uma casa, uma tem tantos metros Cada casa, ele tem um projeto certinho Você não quebra um bloco Isso, vai certinho Certinho coloca A gente nem fala, olha isso aí, entrou fácil assim O caminhão vem embrulhado, né Rivail? Chega certinho Por isso o Micolo coloca assim, pá 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 Pronto, a casa já sumiu lá Verdade Cerâmica Palma de Ouro Tenho prazer Agora eu vou trazer aqui no palco, Rivail Eu quero que você fique prestando atenção Essa dupla já veio várias vezes no programa do Rivail Passa pela nossa querida Inesita também Nossa, eu gosto dele demais Eu sei que você gosta, Rivail E você vai gostar, pode parar de conversar, chama já Chama? Olha, o Rivail ama de paixão Eu tenho certeza que você vai gostar Para receber o aplauso de vocês Aqui no palco do programa do Rivail Os nossos amigos Muniz Teixeira e Joãozinho Aqui no palco do programa do Rivail Meu grande amor, somos dois barcos tristes Que navegamos sempre em ondas fortes Porque seguimos rumos diferentes Um vai pro sul e outro vai pro norte Pra onde vamos não existe porto No mar da vida Somos plantestinos Dois condenados a morrer de amor Na tempestade do fatal destino Estou perdido e você também Estamos dois a chorar de saudade Não adianta navegar pra longe Se está tão perto a felicidade Estamos presos pelo compromisso E a própria honra obriga comigo Mas o que os nossos corações desejam Os nossos lábios não podem pedir Nas minhas noites de cruel revolta Sinto por dentro um coração que chora Mas o relógio do tempo marcou O nosso encontro tão fora de hora Me vi perdido pelo mar da vida E enfrentando a onda cruel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Jamais iremos alcançar o porto Porque o nosso barco é de papel Nunca é de papel No mundo programa nesse domingo, um domingo gostoso e ainda mais com uma moda bonita. Eu, eu fico imaginando a gente que tá atrás aqui assim, né? O pessoal de casa fica olhando pra nós e nós estamos olhando eles lá. Imaginando aquele que começa a sair lágrimas, descer lágrimas assim, né? Modão bonito essa, né? Modão bonito, modão chonado, né? A gente fazendo uma, uma releitura de um grande sucesso, gravado pelo Trio Parada Dura e tamo com o lançamento aí numa, numa releitura nova, com o Muniz Teixeira e Joãozinho. Com muito legal, muito legal. Tomara que o pessoal goste. Ah, mas com certeza, não tem como não gostar, né? Muniz Teixeira e Joãozinho, olha, na rede social vocês também tem um chique lá, né? Tem o site, tudo, www.munizteixeiraejohnzinho.com.br E aí vocês vão ficar sabendo a vida desses cabra, é verdade? Vocês colocam tudo, conta tudo o que acontece com vocês lá? Ou mais ou menos? O Muniz tá mais inteirado lá no site que eu, mas tem bastante informação. É foto, a discografia, essas coisas tudo, né? Pescaria. É, a gente vai postando, né? Quem quiser saber de Muniz Teixeira e Joãozinho, basta entrar lá, mas vocês vão ter só notícia boa de Muniz Teixeira e Joãozinho. Ah, isso é bom, isso é bom. E também quem quiser contratá-los, como é que faz? Quiser contratá-lo pelo próprio site, nós temos lá os telefones, né? Todos os dados e a gravadora, está aí disponível também no site, né? O telefone nosso é o 011 São Paulo, 368-629-50, 011-9580-1670, e tem mais o telefone da própria gravadora. É, rapaz, então não tem como não esquecer vocês, né? Não, não tem não. Por falta de telefone, não vai deixar de nos contratar. Tá certo. Bom, você que está acompanhando o programa do Rivail, nessa tarde gostosa de domingo, pela sua rede família, dois amigãos aqui do Rivail Pai, do Rivail Filho, e eles estão aqui no palco para trazer mais um sucesso. E olha, só pelo nome dessa música aqui, chique, hein? Essa daqui, pessoal, presta atenção na letra dessa música, nas vozes dos meus amigos, Muniz Teixeira e Joãozinho, aqui no programa do Rivail. Chorei junto com a chuva. Toda vez que a chuva cai, eu me lembro de você. Enquanto existir chuva, eu não vou te esquecer. Também quando vejo a lua, lembranças ferem meu peito. Enquanto existe lua, te esquecer não vai ter jeito. É que o nosso amor nasceu numa noite imorada, e o nosso primeiro beijo foi naquela madrugada. Lá no céu a lua cheia brilhava na imensidão, ela foi a testemunha da nossa grande paixão. E quando me disse adeus, a chuva estava caindo. A rua toda molhada, lentamente foi seguindo. Me implorei para voltar, você me olhou pra trás. Chorei junto com a chuva, isso me marcou demais. Tanto a lua quanto a chuva me faz lembrar de você. Nas recordações de tudo, nunca vou me esquecer. É que o nosso amor nasceu numa noite imorada, e o nosso primeiro beijo foi naquela madrugada. Lá no céu a lua cheia brilhava na imensidão, ela foi a testemunha da nossa grande paixão. E quando me disse adeus, a chuva estava caindo. Na rua toda molhada, lentamente foi seguindo. Me implorei para voltar, você me olhou pra trás. Chorei junto com a chuva, isso me marcou demais. Chorei junto com a chuva, isso me marcou demais. Chorei junto com a chuva, eu chorei junto com a chuva, eu chorei junto com a chuva. pedindo, e nós agradecemos de coração. Inclusive vocês aqui. Você sabe que nós estávamos batendo papo lá no fundo, e o pessoal é verdade, o pessoal fala assim, pô, a gente vai nas rádios, televisão e tal, só que depois o artista acaba esquecendo de agradecer o pessoal que toca o CD, toca música. É muito importante isso que você fez agora, agradecendo a todos os comunicadores, o pessoal que ajuda a gente a divulgar com o nosso trabalho. Sem dúvida, acho que é um pecado até, porque se não fosse esses radialistas, ou a televisão, o que seria de nós? Não teria jeito, né? Nós estaríamos aí parados. Deus deu o dom pra vocês, que é a voz de vocês, o jeito de cantar tudo. Agora precisa mostrar isso pro povo, né? Verdade. E só através disso. Então eu queria agradecer mesmo de coração que Deus ilumine, Deus lhe pague a todos os radialistas, e a todas as televisões que tem nos convidado, assim como vocês. Ô Rivaio, vamos aproveitar também, convidar eles aqui, pra na hora de almoçar, aonde que você costuma de ir, de ir nessa casa maravilhosa, Rivaio? Fala pra eles. Uma coisa bonita aqui, Gigabyte. Ô Rivaio. A gente come, come, come. E aquele negócio de jogar massa assim, de temperar massa. Ah, aprendeu, né? Naquele cantinho lá, eles fazem assim, viram no avesso, mas a gente come, depois a gente fala, mas eu quero comer mais um pouco, não aguenta mais, mas come mais. O Gigabyte pra fazer comida gostosa, eu nunca vi. Agora, dá o endereço Gigabyte pra todo mundo vir aqui, quando encontra com o Rivaio Pai, Rivaio Filho. Na hora do almoço, né Rivaio? Sempre aqui, né? Olha pessoal, não se esqueça, Gigabyte, é na rua Luiz Otávio, número 11, próximo pertinho aqui, da Lagoa do Taquarau. Passa a mão na mulher, nos filhos. Que isso, respeito, esse programa é de respeito, meu filho. Escapou Rivaio, escapou. Escapou, então pede desculpa aí. Volta aí, volta aí ó, você chama a sua esposa, convida ela, pra vir até aqui o Gigabyte. Eu quero aproveitar, em nome dessa simpáutica pessoa. Obrigado. Obrigado. Dê um abraço pra Nisita, que eu assisto vocês todo domingo, e você tá sempre sorridente, tocando o seu violão gostoso, acompanhando ela. Você promete pra mim, que você vai dar um abraço nela? O Rivaio que mandou. Claro, tá entregue, e todas as vezes que a gente vem aqui, que comenta com ela, ela também manda um abraço pra você, e deseja muita sorte do programa sempre. Falar das suas qualidades, eu preciso falar? Não, obrigado. Todo mundo já conhece. É isso, deixa eu ver no molhado. Verdade. desculpa que eu entrei aqui, te chamei atenção, porque arrependeu. Imagina, não, pai serve pra essas coisas, pai serve pra chamar atenção. Então tá bom, tá bom. Depois a gente conversa lá em casa. Meu irmão, que Deus te abençoe mesmo. Você sabe que a nossa casa é a sua casa, tá aqui de portas abertas, a hora que vocês precisar, chega chegando, e que será muito bem aceito aqui, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado a produção, a todo o pessoal aqui de Campinas, região, a Tunogueira, Jaguariú, Nolambra, e a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento. Deus ilumina a todos, ainda tá tempo, um feliz ano novo. Obrigado. Obrigado. Eu queria destacar só um abraço pra família Spinelli, aqui de Campinas, que está presente hoje, e tá sempre com a gente aqui. Obrigado, Spinelli. Que legal, família. Um grande abração pra vocês. Obrigado. É aplauso para os nossos amigos, Muniz Teixeira e Joãozinho, aqui no programa do Rivail. E olha, o programa não para por aí, não tem muito mais pra você. Não vai embora, não. É, rapidinho, toma uma água, volta já já. A gente é pai bola, tô de volta. Aplausos. 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 Vou Aplausos. Palma de Ouro desde 1991, trabalhando com seriedade no desenvolvimento de modernas tecnologias de seus produtos. Lages, blocos estruturais que facilitam a sua construção com rapidez, baixo custo e melhor desempenho do seu projeto. Construir nunca foi tão simples com os blocos e lajes Palma de Ouro. Ligue e comprove 19 3821 1055 ou acesse ceramicapalmadeouro.com.br. SM Estúdio de Gravação Campinas, o melhor em gravações musicais. Fone 32729725, SM Estúdio de Gravação. Só um trabalho bem gravado, valoriza a voz, valoriza as músicas e pode levar o artista ao sucesso. Fone 32729725, SM Estúdio de Gravação. Qualidade em primeiro lugar Esse é o João. O João sempre gostou de viajar. Mas na hora de carregar as malas, o João sempre tinha problemas. Pai, simplifica! Mas aí ele conheceu a Paz Engates, que há mais de 20 anos trabalha com a fabricação de engates para motos, barcos, carreta, fazendinha, camping e muitos outros. Agora o João vai viajar com muito mais conforto. Não é, João? Paz Engates. Simplifica, vai! Favorita, pizzaria e restaurante. Almoço, buffet de segunda a sábado com uma grande variedade de saladas e pratos quentes. Almoço por quilo por R$ 26,90. Ou coma à vontade por R$ 13,90. Servimos Marmitex diariamente. Ligue 19-3367-3280. Favorita, pizzaria e restaurante. Pizzas todas as noites, aberto de domingo a domingo. Pizzas à la carte e rodízio a partir das 18 horas, todos os dias. Ligue peça sua. 19-3367-3280. Aproveite nossa promoção. Na compra de qualquer pizza de tamanho grande, ganhe um refrigerante Big. Favorita, pizzaria e restaurante. Endereço 1, Rua Doutor Oswaldo em Arte, 455 Jardim Aurélia, Campinas. Estamos próximo do prédio da Claro. Endereço 2, Rua Mário Ferreira Martins, número 8, Parque Prado. Fone 3276-6776. Favorita, pizzaria e restaurante. Estamos de volta com o programa do Rivailo e esse domingo gostoso. Domingo caloroso. E olha, a tendência é esquentar cada vez mais. Agora você, deixa eu bater um papo. Você que vai viajar, vai pegar a estrada, aquele monte de bagagem no pé, nas costas, no banco de trás, está resolvido o problema. Meu pai procurou, procurou, procurou. Você achou, né, Rivailo? Achei. Achei. Achei, sabe quem? Para vocês do Brasil todo. Pais em gato. Faz aquela carretinha. Agora o João vai viajar, né, João? Simplifica o pai. Vai simplificar o mesmo. Hoje são as carretinhas mais vendidas no Brasil. Era distribuída no Brasil inteiro, Rivailo. Quanta distribuidora que tem da Pais em gato. É uma irmandade lá, tem cinco irmãos lá que trabalham. Tudo família. Todo mundo, um quer fazer melhor que o outro. E graças a Deus também que naquela festa entrou Rivailo Pai, Rivailo Filho e começamos a propagar. Por isso que eu falo, gente, não fique dormindo de bota aí. A gente quando tem um produto, precisa ser propagado o produto. Então nós temos tanta vitória, tanta glória, né, no tempo do rádio, do tempo da televisão. Então propague seu produto. Faça que nem a Pais em gato. Você viu? É um produto de qualidade, o melhor produto do Brasil. Mas depois que começamos a propagar, todo mundo quer. Todo mundo conheceu, né, Rivailo? Ah, é bom propagar, mas coisa boa, né? Com certeza. De qualidade e preço acessível também, né, Rivailo? O preço tem que ser um preço justo. E a Pais em gato tem tudo isso. Eu gosto muito de vocês, viu? Não fala, ô, puxa, não. Eu gosto muito de vocês, viu, Pais em gato. Vocês fazem as coisas que conquistam nossos fãs. E eles me batem nas costas, até eu ganho com isso. É, boa, até gratificação. E também para o pessoal que gosta de fazer a pescaria também, levar os barquinhos de alumínio, a Pais em gato tem a carretinha para você. Não se esqueça, visite o site www.paisengates.com.br. Agora, se você quiser ligar, é muito fácil. É o 327-69-418. 3, 2, 7, 6, 9, 4, 18. Agora, Rivailo... O que você vai fazer agora, rapaz? Agora o palco vai pegar fogo agora, Rivailo. Ih, cadê o extintor? Cadê o extintor aqui? Essa é o extintor? Você não apaga o fogo? Não, Rivailo. Não? Não. Ela dança só, Rivailo. Só dança? Só dança, Rivailo. Pegou fogo lá no pastel que a mãe dela foi prestar outro dia, ela já pegou o extintor e apagou na hora, pegou um balde de água. Vixe, Rivailo. Você não sabe o que essa menina faz. Vixe. Bom, para fazer a alegria deste domingo aqui no palco do programa do Rivailo, o Rivailo já vai ficar prestando atenção ali. Para o aplauso de vocês, Busão do Forró! Busão do Forró, a viagem do sucesso. Quanto mais eu penso em lhe deixar, mais eu sinto que não posso, pois eu me perdi em sua vida, muito mais do que eu devia. Quando é noite de regresso, você briga por qualquer motivo. Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais te ver. Não posso mais viver assim, sempre chorando a minha paz, estou perdendo. A nossa vida deve ser de alegria, pois eu te amo tanto. Busão do Forró, a viagem do sucesso. Eu já não consigo esquecer as tolices, que você diz nessas horas. Já tentei, mas não posso. Tenho a impressão que o amor que um dia existiu entre nós. Hoje só resta uma chama apagando. O medo de ficar só me apavora e eu me desespero. Só me resta pedir sua ajuda, pedir que você não me deixe, meu amor. Bom, meu amor. Não posso mais viver assim, sempre chorando. A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo tanto O busão do forró aqui no programa do Rivail Ótimo domingo pra você, tudo de bom? Deixa eu aproveitar aqui Melhor agora aqui no seu programa Queria fazer uma pergunta pra você Por que brigamos? Por que brigar com você? Fala pra mim, o pessoal de casa tem condições Não pode brigar É verdade, comigo não pode Prazer receber você aqui no nosso programa Obrigada, a gente que agradece O busão que agradece Muito legal e assim, vem com espírito Pro pessoal de casa dançar mesmo Com certeza Deixa eu fazer uma pergunta pra você O pessoal que queira conhecer mais do busão Quer saber as músicas O calendário Como é que faz? Só entrar no site do busão do forró www.busãodoforró.com.br E aí fica sabendo de tudo Lá tem agenda, tem fotos, tem a história de cada um A história da banda Tem tudo no site A banda já tem bastante Oito anos Oito anos Oito anos de busão do forró Quantos trabalhos? Quinto, estamos no quinto No quinto Esse é o Por que brigamos já faz parte desse Esse é o quarto É o quarto Esse Por que brigamos Tá Vamos estrear o novo aqui no seu programa Verdade Tá vindo aí CD novo Nossa E hoje já tem uma música nova Que é do nosso CD novo Com certeza um lançamento especial da banda aí Banda Busão do Forró Hoje e aqui Chique Nurt Primeira vez aqui no seu programa Rivail Quero só ver, olha o pessoal aí Desse Brasilzão querido Acompanhando com vocês Mais um sucesso Nas vozes do Busão do Forró Aqui no programa do Rivail É Busão do Forró A viagem do sucesso Se eu fosse esse Eu não deixava você esperando Em plena sexta-feira Se eu fosse esse Não arrumava briguinhas à toa Pra ir pra zoeira Se eu fosse ele Não atarava as suas amigas Em qualquer barrada Se eu fosse ele Não desligava o meu celular Em plena madrugada Se eu fosse ele Eu procurava te dar mais atenção Não evitava discutir relação Você seria muito mais amada Se eu fosse ele Te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços E não queria mais saber de nada É Busão do Forró É Busão do Forró A viagem do sucesso Se eu fosse ele Eu dava as horas pra ficar com você Nos finais de semana Se eu fosse ele Se eu fosse ele Se eu fosse ele Me orgulhava passear com você Em um shopping bacana Se eu fosse ele Me englaidecia tendo seu amor E sua companhia Se eu fosse ele Seria um cara cheio de razão Cheio de razão Cheio de alegria Se eu fosse ele Eu procurava te dar mais atenção Não evitava discutir relação Você seria muito mais amada Você seria muito mais amada Se eu fosse ele Eu te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços E não queria mais saber de nada Se eu fosse ele Se eu fosse ele Eu te encheria de beijos e abraços Eu prenderia você em meus braços E não queria mais saber de nada E busão, busão do forró Quer dizer, se você fosse ele Era tudo diferente Será que ele seria tudo isso? Eu não queria saber de nada Não sei Essa música tem uma história bacana Você vê que é tipo assim Do amigo capageste Já viu? O cara chega na vizinha Quando o cara sai pra trabalhar Ele já chega daquela cantada Olha, se eu fosse ele Se eu fosse ele Ia ser diferente Não te deixava na mão na sexta-feira É potência Olha, o que foi que bolou essa letra? Rapaz, essa letra é de um grande amigo nosso Fernando Boêmio Eu até fico Falei pra ele assim Rapaz, você se inspirou aonde? É, eu ia fazer essa letra Porque eu falei Se é ele, né? Que faz a letra Aí eu ia tirar um sarro Agora falar Rapaz Só faltava ele falar Eu tava na sua casa esses dias Me deu essa ideia Assim de escrever Nossa senhora Aí o bicho ia pegar Eu quero trazer um grande amigo nosso também O Nerivan Pra poder bater um papo com a gente O Nerivan Que é considerado aí Um grande divulgador, né? Que tem programas de TV Ele leva o busão do forró também Vários lugares, né? Então vamos aqui receber o nosso amigo O Nerivan Né? Olá O Nerivan Bom domingo pra você Uma boa tarde Tudo bom? Prazer aqui Tava batendo um papo ali Mas seu pai Que é uma história, né? Na música No rádio em tudo Juntamente com você E a geração Vamos seguindo, né? De pai para filho Você já tá no time dele Já, viu? Ah, vai empurrando Não é vai indo Não é vai indo Ele falou do Fernando Boemi Dessa música Que é a nova música Do volume 6 Do busão do forró Fernando Boemi É um grande compositor Tem música com Zeca Pagodinho Com Alcione É um grande compositor Com busão do forró Com busão do forró Também E se eu fosse ele também, né? Fazia mais Aí que Ele perguntou, né? Será que ele tava onde Fazendo essa letra? Tava pensando A Renata é conhecida no busão Como a coroa do busão do forró Ela é conhecida como a coroa A coroa do busão do forró Nossa Coroa, hein? Prazer, viu? Fala um pouquinho aí Das suas andanças O programa Eu tive durante 5 anos Na TV Gazeta 2 anos na Rede TV Agora estou na Rede NGT Canal 48 de São Paulo Rio de Janeiro Canal 17 Parabólica Digital Todos os sábados Das 14h30 às 18h E de madrugada Da meia-noite e meia às 4h Você gosta de trabalhar, hein, rapaz? Na segunda Das 21h30 às 22h30 Na sexta Das 21h30 às 22h30 E por aí vai Vem muitas coisas Se você precisar de alguém Pra ajudar a carregar o saco de dinheiro Pode chamar a gente Esse cara tá ganhando dinheiro, ó O problema é que o saco Só vive vazio Não tem jeito É, fica gastando Fica gastando aí Ó, eu tô aguardando a visita sua E do seu pai no programa A gente vai, sim Somos grandes parceiros Inclusive a revista Festa Popular Que o programa antes Quando começou Passou pela Band De todos esses canais Chamavam-se Amigos do Forró Aí depois nós Tava meio naqueles É, só forró Virou Festa Popular Com o Nerva Silva Que agora virou também Revista Festa Popular É uma misturada O programa rola tudo Até o que tiver Candomblé Tudo que tiver Oxe, meu Deus do céu Nerva, obrigado pela sua visita Aqui no nosso programa Prazer Que Deus abençoe E ó, agradeço imensamente Você trazer essas beldades Para o nosso programa Porque um dia nós marcamos E aí Não deu Não chegou em tempo Mas viemos cumprir O compromisso hoje aqui Graças a Deus Ainda bem que veio ainda Trazendo o Porquê Brigamos E essa letra maravilhosa Agora lançamento aqui no palco Muito romantismo Tá bom? Tá bom? Obrigado pra todo mundo Que está em casa Assistindo o programa do Rivail Obrigado E nós vamos estar presente Lá na sua casa Tá bom? Tchau E o busão do Forró Telefone pra contato Shows e eventos 011-99286-2500 E aí leva o busão Pro Brasil inteiro Leva pra onde quiser A banda é composta De quantos integrantes? Somos em quatro cantores Quatro dançarinas Teclado, guitarra, sanfona Nossa, é gigantesco É bastante gente É que os outros dois Não vieram Porque a gente acabou De chegar de viagem E viemos correndo pra cá E agora eu estou sabendo Que vocês já estão saindo Correndo também Já estamos indo viajar de novo Mas isso que é legal Estamos indo pra Bahia Minas Vai ser tipo uma turnê agora Então o pessoal de prefeitura O pessoal de cidades aí Pode contratar o busão do Forró O telefone? 011-99286-2500 011-99286-2500 Nata, muito obrigado Que Deus te abençoe Obrigado a você Obrigado você trazer essa alegria Essa conta Assim, deixar o palco Bem alegre mesmo Obrigadão Sempre que convidar A busão está aqui Felicidades pra você Muito obrigado Meu irmãozinho Obrigado Quero mandar um abração aí Pra toda a galera Que está sintonizada em você aí Dá um beijo Pra todos os seus telespectadores Obrigadão Sucesso pra vocês Aplausos Para o Cunção do Forró Aqui no palco Do programa do Rivail E olha O programa não para não Está recheado de artistas Eu vou dar uma pausa Mas eu volto já já Não sai daí não Estou de volta Vai bola Aplausos Cerâmica Palma de Ouro Desde 1991 Trabalhando com seriedade No desenvolvimento De modernas tecnologias De seus produtos Lages, blocos estruturais Que facilitam a sua construção Com rapidez, baixo custo E melhor desempenho Do seu projeto Construir nunca foi tão simples Com os blocos e lajes Palma de Ouro Ligue e comprove 19-3821-1055 Ou acesse CerâmicaPalmaDeOuro.com.br SM Estúdio de Gravação Campinas O melhor em gravações musicais SM Estúdio Fone 3272-9725 SM Estúdio de Gravação Só um trabalho bem gravado Valoriza a voz Valoriza as músicas E pode levar o artista ao sucesso Fone 3272-9725 SM Estúdio de Gravação Qualidade em primeiro lugar Esse é o João O João sempre gostou de viajar Mas na hora de carregar as malas O João sempre tinha problemas Mais aí ele conheceu a Paz Engates Que há mais de 20 anos Trabalha com a fabricação de engates Para motos, barcos, carreta fazendinha Camping e muitos outros Agora o João vai viajar com muito mais conforto Não é, João? Paz Engates Simplifica, vai! Favorita, pizzaria e restaurante Almoço, buffet de segunda a sábado Com uma grande variedade de saladas e pratos quentes Almoço por quilo por R$ 26,90 Ou coma à vontade por R$ 13,90 Servimos Marmitex diariamente Ligue 19-3367-3280 Favorita, pizzaria e restaurante Pizzas todas as noites Aberto de domingo a domingo Pizzas, alacarte e rodízio a partir das 18 horas Todos os dias Ligue peça sua 19-3367-3280 Aproveite nossa promoção Na compra de qualquer pizza de tamanho grande Ganhe um refrigerante Big Favorita, pizzaria e restaurante Endereço 1, Rua Doutor Oswaldo Anharte 455 Jardim Aurélia Campinas Estamos próximo do prédio da Claro Endereço 2, Rua Mário Ferreira Martins Número 8, Parque Prado Fone 3276-6776 Favorita, pizzaria e restaurante Estamos de volta com o programa do Rivaio Nesse domingo gostoso Domingo calorento, hein, Rivaio? É disso que eu gosto É disso que o povo gosta É, mas também é com muita música Muita diversão Pessoal de casa não para um minuto sequer, né, Rivaio? Nossa, você vê essas meninas Como rebola gostoso Rebola, rebola, dança Tem que rebolar que nem nós fazemos Rebolamos ou rebolamos Para escolher um lugar Para a gente comer uma pizza gostosa A gente não rebola para chegar com a pizza gostosa? Como rebola, né, Rivaio? Nós não achamos Mas quem procura sempre acha, né, Rivaio? Então fala da pizzaria, Rivaio A favorita Até o nome é legal, né? É a favorita, Rivaio Favorita, favorece todas as famílias Você come uma pizza lá Não precisa tomar um balde de água Porque não é muito salgada Olha, parabéns Não repara quando eu falo da favorita Quando eu faço das propagandas Porque o Rivaio vai vasculhando Gostou de vasculhar? Você entendeu a palavra? Vai vasculhando O Rivaio vai vasculhando O melhor negócio Porque eu amo o meu próximo Eu quero levar meu povo No local que a turma falou O Rivaio tem razão Eu choro quando ela falou O Rivaio me enganou Ixi, aí é ruim Eu não gosto não Então por isso estou falando da favorita Parabéns, sou favorável A levar a família para lá É isso aí E a favorita Dois endereços Para você e sua família Se divertir Ali na rua Doutor Oswaldo Anharte Número 455 Lá no Jardim Aurélia E tem a pizzaria favorita Dois Ali no Parque Prado Telefone 32766776 Não se esqueça A melhor pizza Pizzaria favorita Quero trazer agora Uma dupla Rivaio Eles já se apresentaram No programa do Rivaio É um grande sucesso Onde eles passam Cantam e encantam Para receber o aplauso De vocês aqui no palco Do programa do Rivaio Os nossos amigos Beto e Menon Vai, vem pra cá Brigo com o coração Mas ele insiste em te querer Volta pra mim Volta pra mim Eu prometo, meu amor Que nunca mais vou fazer você chorar Se você voltar Se você voltar Eu vou dar tudo aquilo Que um dia, meu amor, eu não te dei Vou dar amor, vou dar carinho Não vou fazer você sofrer É tão difícil É tão difícil a minha vida Sem você Tô contando as horas E os minutos E os minutos pra te ver E os minutos pra te ver Tô contando as horas Vou dar amor, vou dar carinho Não vou fazer você sofrer É tão difícil a minha vida Sem você Sem você Como é que tá aí a correria Graças a Deus Trabalhando bastante Viajando E Novos projetos Graças a Deus Faturando também um pouquinho Mas sempre quando a gente vem aqui A gente fatura Isso é bom, né? É show Tem safadão Vamos ver no Rivail Pessoal, antes de contratar esses meninos Tem que passar aqui pra nós Rachar o negócio Vamos lá Tem que rachar Começa a rachar o negócio O negócio tá ficando bom Vamos falar Ó, esses menininhos Bão demais, cara Fazem sucesso Bom, vocês também Acho que começaram Praticamente junto com o programa Do Rivail, né? Com certeza Aqui na região de Campinas Foi, eu acho que O primeiro programa grande A gente gravou aqui Então, a mentira sua Na verdade Só porque meu pai é grande assim Nós não sabemos Mas é É, de nível nacional Assim, Rivail Pra gente Nossa, a gente emocionava Porque a gente encontrava Encontrava artistas grandes, né? De nome Quer dizer, não grande De nome Assim, de famosos, né? Teodoro Sampaio Enfim No próximo programa Eles vão estar aí, o Teodoro Eles vão estar aí Olha que beleza, rapaz Nossa senhora, que alegria Então a gente ficou meio emocionado Assim, né? Então é Só pra alegria Isso é bom, isso é bom Mas olha E agora acho que pro próximo mês Né, Rivail Pro próximo mês Já tá em rede Em parabólica É isso? Parabólica analógica Aí ó, maravilha Tá vendo? Aí pega no Brasil Até fora do Brasil É a Rede Família Quero agradecer demais Toda a direção Né, todo o pessoal Da Rede Família Que fazendo a Rede Família Aparecer cada vez mais Muito obrigado E com o trabalho E com o trabalho a gente sempre vence Com certeza É isso aí Sucesso cada dia mais Beto e Menon Telefone pra shows Eventos Quem quiser conhecer mais um pouco da dupla Como é que faz? Ó, tem o telefone nosso, né? Que é falar com o Vicente Não, passa de outro É Vou passar o seu telefone Isso, passa o meu Não pode nem brincar É, nós divide o cachê Divide o cachê 19, 9, 9, 7, 0, 2, 10, 82 19, 9, 9, 7, 0, 2, 10, 82 Fala com quem? Legal Vicente Vilelo Ai, que beleza Vicente Vilelo É, Vicente Vilelo Esse tá faturando, bicho Esse tá faturando Esse cara Esse vende mais Olha, ele vende até a mãe Não entrega Eu vou te arrasar Isso aí vende água Vende tudo, ele vende tudo Nossa senhora Isso é bom Vocês vão aprendendo, vão aprendendo E o site pro pessoal Que queira conhecer um pouco Da vida do Beto e Menon As músicas As músicas que foram Canta um pouquinho Do grande sucesso de vocês Olha, a gente São várias Vamos cantar agora Vamos fazer No Gogó No Gogó Atrevida Pode ser Atrevida, pode ser Essa música Peraí, peraí Deixa eu pegar um lá Aqui, peraí Dá um lá grandão aí Dá um lá grandão Atrevida Doida varrida Me faz de gato e sapato Me joga no chão Atrevida Doida varrida Vive fazendo loucuras Com Beto e Menon Rapaz, é verdade Isso aí foi um grande sucesso De Beto Melon Muito legal Tocando o Brasil inteiro E outra, vai? Não, agora Vai vir um grande sucesso Com a parceria nova Com a parceria nova Que nós estamos fazendo Com o Vilica E o Rael Que estão aqui assistindo O programa com a gente Aqui Está vindo um grande sucesso Para o Brasil inteiro Conhecer Beto Melon mesmo Para arrebentar em todas as paradas Vilica e Raelk É, Vilica e Raelk Estão junto com a gente Dois grandes compositores Aqui, de Pauline Junto com a gente Vocês ficam no aguardo Tem coisa boa Coisa boa Vocês vêm aqui para o nosso programa Com certeza Porque agora Mais um sucesso Nas vozes Dos menininhos Beto Melon Aqui no programa do Rivaí Vamos lá Está de enlouquecer O povo delirou O dia pariu Tô de virada eu vou Até me acabar Sem hora pra parar Depois fazer amor Amor, amor Eu quero festa O clima todo Tá formado Com porta, mala O paredão Tá preparado E a galera Tá chegando Sem parar Aumente o som Que a balada Vai rolar Eu quero festa O clima todo Tá formado Com porta, mala O paredão Tá preparado E a galera Tá chegando Sem parar Aumente o som Que a balada Vai rolar Tá de enlouquecer O povo delirou O dia pariu Tô de virada eu vou Até me acabar Sem hora pra parar Depois fazer amor Amor, amor Tá de enlouquecer O povo delirou O dia pariu Tô de virada eu vou Até me acabar Sem hora pra parar Depois fazer amor Amor, amor Eu quero festa O clima todo Tá formado Com porta, mala O paredão Tá preparado E a galera Tá chegando Sem parar Aumente o som Que a balada Vai rolar Eu quero festa O clima todo Tá formado Aplausos 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 Aplausos